Aconteceu neste final de semana a terceira rodada do quinto campeonato regional de futebol de campo. Ser Santos, Lagoa FM, Lagoa TV, no sábado dia 21, dois jogos. Veteranos de Vanini venceu a portuguesa por 2 a 0. E o Ser Auri Verde perdeu por 3 a 0 para veteranos de Ibiraiaras. Já neste domingo, dia 22, mais dois jogos. Às 14 horas, Vila Lângaro perdeu para o CMD de Davi Canabarro pelo placar de 2 a 0. E às 16 horas, jogaram EV Esportes e Juventude de Bom Jesus. A maior goleada até agora de todas as edições. EV Esportes, atual campeão da Copa Santos, venceu pelo placar de 8 a 0. No próximo final de semana, mais uma rodada. A quarta rodada começa no sábado, dia 28, com EV Esportes versus CMD de Davi Canabarro. Na sequência, Cavaleiros Futebol Clube de Vacaria e Veteranos de Vila Lângaro. Já no domingo, dia 29, a partir das 2 da tarde, tem Ser Auri Verde versus Portuguesa. E logo na sequência, Santa Cruz de Sananduva versus Veteranos de Vanini. Os Ser Santos, juntamente com a Lagoa FM, Lagoa TV, convidam a toda a comunidade, amigos, famílias, para que prestigiem o melhor do futebol de campo da nossa região.